WhatsApp empresarial, a melhor experiência de ponta a ponta. Você já sabe da importância do WhatsApp nos negócios, mas tem dúvida sobre como implementar na sua empresa? Eu sou Rafael Daolio, gerente de parcerias estratégicas do WhatsApp no Brasil e na América Latina e estou aqui para ajudar, junto com a Fortix.